Olá a todos, a minha apresentação depois da anterior vai parecer uma porcaria, não é? Porque a minha vida não se compara nada com aquilo que foi dito aqui antes. Bom, eu vou falar várias coisas partindo mais ou menos do meu percurso. Eu comecei na fotografia de uma forma casual, já numa fase mais tardia da minha vida, não comecei como o Ricardo aos 3 anos, nem aos 9, nem coisa que se pareça. Comecei no meu 12º ano, na transição entre o 12º e o 1º ano da faculdade, por causa de uma máquina fotográfica que o meu pai tinha em casa, que era uma Pentax, uma Auto 110, ninguém deve saber o que é, que é uma máquina pequenina, tipo uma miniatura de uma 35mm, que usava uns rostos de cassete. E eu fiz uma fotografia, não sei se vocês ontem, não sei se repararam na lua que estava, no luar que estava. Eu fiz, ou seja, isto é um equinócio ou qualquer coisa assim, ou seja, por esta altura há sempre uma lua daquelas. E eu fiz exatamente uma fotografia do Castelo da Feira com uma lua tal e qual a comada ontem. E eu penso que terá sido mais ou menos na mesma altura. E a Câmara da Feira, na altura, a variedade da cultura, o Zé Mena Leão, tinha um concurso de fotografia e eu participei. Fiquei em terceiro, ganhei o terceiro prémio, terceiro lugar. E claro, foi um estímulo nessa altura. E pronto, comecei a fotografar mais, comecei a participar em mais concursos, até que concorri aqui aos jovens criadores do Conselho. Havia na altura um certame que eram os jovens criadores, que agrupava escultura, pintura. Estávamos no início da grande movida cultural que o Conselho da Feira teve, depois ainda mais potenciado quando o Carlos Martins surge como variedade da cultura. E então, nessa altura, já com o Carlos Martins, eu ganho os jovens criadores do Conselho e a equipa dele, a Elisabete Rocha e o José Pina, chamaram-me, porque uma das minhas fotografias eles achavam que eu tinha tirado num evento da Câmara e chamaram-me, se eu estaria interessado em fazer fotografias, para a Câmara dos vários eventos que estavam a ser organizados nessa altura. Estamos a falar exatamente de 96, quando começa a viagem medieval, ainda dentro das muralhas do Castelo da Feira. Pronto, e assim foi. Eu comecei a trabalhar com a Câmara da Feira, a trabalhar já com alguma regularidade. Isto terá sido em novembro de 98. Mas, antes disso, eu no verão de 98, eu já estava completamente doente com fotografia, queria desenvolver mais, fui para... Juntei dinheiro, trabalhei na Brisa, como portageiro, durante o verão. Eu sempre tive algum jeito para conseguir ganhar dinheiro, nunca... Porque também eu predisponho-me a trabalhar, nunca tive grande dificuldade. Para mim, eu sei que nós, trabalhando e nos predispondo a trabalhar, conseguimos ganhar algum dinheiro. E eu consegui juntar o dinheiro para comprar, na altura, uma Nikon F90X e 40 metros de rolo de filme de película preta e branca. Comprei em bobino, que depois enrolava, fazia cada um dos rolinhos 35mm, fazia-os em casa, de caixas de rolos usados. Fica muito mais barato. E fui... Eu tenho família em Angola e fui para Angola. Porque queria ser fotogonalista, aquela ideia romântica de fotogonalismo. E claro, depois de ter estado em Angola, percebi logo que não queria ser fotogonalista, mas nem que me paguem. Foi um assunto que ficou logo resolvido ali. Mas, com aquelas maneiras, com o trabalho que fiz lá, eu submeti-o ao concurso da... Havia uma revista francesa, que hoje perdeu um bocadinho a importância que tinha na altura. e o meu trabalho, a imagem que vocês veem ali à esquerda, foi publicada na edição do concurso de amadores, na categoria de reportagem. O Milan Kundera, na altura, era o Prémio Novo da Literatura, escreveu um texto baseado na fotografia. Pronto, aquilo... Ou seja, eu tinha que começar a trabalhar com a Câmara em janeiro, em novembro, em janeiro saem os resultados do concurso. Pronto, foi um incentivo, ou seja, a Câmara tinha-me convidado para fazer algumas coisas para a Câmara, entretanto eu ganho o Prémio, vou à televisão, fui ao Acontece, saio notícias no público, aquelas coisas todas. Não tanto pelo Prémio, mas mais pela associação com o Mila Kundera e por aí fora. E, pronto, e obviamente que a Câmara da Feira sentiu-se ainda mais motivada em me apoiar e em me dar mais espaço para eu poder desenvolver a minha fotografia. Aliás, tive uma... não sei como é que se chama, mas é uma menção de louvor ou qualquer coisa na Assembleia Municipal, ou seja, não me faltou apoio aqui na minha terra nesse aspecto para iniciar o meu trabalho. Havia uma coisa muito importante nessa movida cultural que houve aqui, é que nós éramos todos os artistas locais, pelo menos daquilo que era a minha sensibilidade, e eu acho que de conversas que tive com outros era igual. Nós, na altura, éramos todos pagos da mesma maneira, ou seja, nós éramos encarados como artistas de igual valor que os artistas estrangeiros ou qualquer outro que viesse. Se mais jovem, mais velho, local ou não, e acho que é algo que hoje não é bem assim, não é? Os criadores locais têm tendência que têm que vestir a camisola e, obviamente, são mais baratos. Entretanto, eu acho que isto é comum a todas as pessoas que já passaram por aqui. O espírito de iniciativa é muitíssimo importante e toda a minha carreira foi criando, foi-se desenvolvendo em cima de projetos pessoais que eu fui e desafios que eu fui criando para mim próprio. Não fiquei à espera dos trabalhos. Eu nunca ganhei nenhum prémio com trabalhos comerciais ou trabalhos feitos por encomenda de clientes. Isto foi um projeto que eu fiz apenas para vocês verem que, mais vezes, nós abrimos uma porta e daquela porta abre-se outra e por aí fora. Eu fiz este projeto na Serra da Freita que depois fiz uma exposição aqui na Galeria ao Quadrado da minha amiga, da Fátima Luz e estávamos, lá está, nessa movida cultural e na altura coincidia com o Festival de Cinema Luz ao Brasileiro. Um dos realizadores que estava cá no festival foi ver a exposição, gostou, o António Ferreira e convidou-me para trabalhar com ele num filme, quero esquecer tudo o que te disse e fazer a parte de fotografias de cena que hoje já não se usa muito mas são aquelas fotografias que antigamente se põe nos cinemas para mostrar o filme, não é? Quem se lembra, não é? Que antigamente nos cinemas tínhamos assim as fotografiazinhas do filme, frames idênticos aos frames do filme. E então eu fiz este trabalho com o António por coincidência, o António, o padrinho de casamento dele era diretor de arte no Grupé de Empresa em Lisboa e viu o meu trabalho para o António e perguntou o António quem eu era porque estavam sempre à procura de bons fotógrafos no Porto porque não era assim tão fácil e nessa altura eu começo a trabalhar com o... foi em Lisboa uma reunião e começo a trabalhar com o Grupé de Empresa que na altura que na altura era o maior grupo editorial português tinha, sei lá Expresso, Visão Cosmopólita, Nativa por aí fora hoje tem muito menos títulos porque, claro foi apanhado no meio desta crise pronto, este trabalho que foi da iniciativa própria tudo aquilo que foi exposto foi impresso por mim na minha garagem eu tinha um mini laboratório que montei na minha garagem foi tudo impresso à mão respeitando as regras do Ansel Adams para quem percebe de fotografia tudo à maneira uma coisa mesmo à séria e na altura da exposição toda consegui vender 11 fotografias deste trabalho eram impressões impressões grandes e com esse dinheiro que ganhei nessa exposição consegui comprar outras coisas e desenvolver o trabalho que ia desenvolvendo com a Câmara também permitiu uma místia ter alguma capacidade aquisitiva e poder desenvolver o meu equipamento a fotografia está muito baseada muitas vezes em nós termos alguma capacidade técnica e eu aproveitei isso para para me desenvolver fiz tudo fiz muita paisagem fiz muito muito retrato é uma coisa que muitas pessoas não sabem é que eu já em 2000 2001 trabalhava com a com a de empresa a grande ritmo fazia retratos essencialmente retratos e e fiz muitas coisas capas de revista para exames a visão por aí fora hoje as pessoas associam muito à moda depois eu dei o salto para a moda mas eu já com 20 anos trabalhava ao mesmo tempo estudava na Faculdade de Ciências do Porto mas trabalhava em grande ritmo para o grupé de empresa e tudo que eram trabalhos mais sofisticados aqui no norte do país ou vá lá de Coimbra para cima era eu que fazia em 2005 eu tive uma alteração grande de vida tinha um namoro também como vocês da adolescência estava para casar pela e fora entretanto essa relação não funcionou e eu vi-me ou seja com uma perspectiva de vida completamente diferente de repente apresentou-se um percurso diferente uma liberdade diferente tudo mudou e nesse momento eu opto por pegar no dinheiro que tinha juntado para casar para as coisas tradicionais me agarrei nesse dinheiro e disse bom vou para Londres gastar algo porque eu quero estudar fotografia e eu estava na faculdade já tinha acabado o meu curso na Faculdade de Ciências decidi para Londres antes de ir para Londres meti-me a fazer este projeto que é o Português Comum também é um projeto da minha iniciativa com o qual ganhei um dos prémios do Visão dos prémios Visão BES fotogonalismo que existia na altura em Portugal era o maior prémio monetário a nível mundial de fotogonalismo e eu fiquei bastante satisfeito porque este ano foi o ano do James Natchway como presidente do júri e eu ter sido um dos premiados foi muito significativo para mim isto é um pouco do trabalho de retrato que eu desenvolvia já com a EDI Empresa isto é o livro dos 25 anos da Unibanco que vai lá a maioria de negócios da EDI Empresa a EDI Empresa também publica livros por encomenda de instituições por aí fora isto foi um trabalho que eu fiz para isso mas pronto eu estive em Londres só para talhar as coisas eu estive em Londres a aprender gestão de carreira não fui a Londres a aprender nada de fotografia e uma das coisas giras é que as pessoas olhavam para o meu trabalho depois de eu ter vindo e assim vê-se logo que você estudou em Londres esta gente olha mas é que vê-se logo não há aqui dúvidas nenhumas e eu estive lá só mesmo a aprender gestão de carreira nunca nunca fiz nada de técnica técnica fotográfica bom eu ouvi já aqui de de outras pessoas a influência que os avós tiveram na vida de cada um eu tive uma grande influência do meu avô na minha vida e o meu avô isto também para explicar um bocadinho eu sou extraordinariamente positivo na minha adolescência e já não propriamente adolescência sempre fui bastante sonhador e sempre achei que as pessoas falavam às vezes ah mas é impossível isso é muito difícil sempre achei isso muito estranho as pessoas porem-se logo assim barreiras logo à partida é um bocado como tu dizias aqui das pessoas ai dão-me as costas ou dão-me não sei o quê e isso é verdade as pessoas realmente criam barreiras eu sempre achei que não havia barreiras nenhumas desde que nós fôssemos bons naquilo que fizéssemos trabalho íamos ter e mais cedo ou mais tarde o reconhecimento haveria de vir e o meu avô sempre me disse que não queria saber o que é que eu queria ser na vida a única coisa que ele queria era que eu lhe prometesse que eu fosse bom não interessa se eu era carpinteiro pedreiro não interessa ele queria que eu tentasse sempre ser melhor e tentar sempre ser melhor para mim não é propriamente numa competição mas ser melhor para mim e eu tenho isso como ensinamento por outro lado também me contava a história de um senhor que era muito bom na arte na sua arte mas que depois para ele aquilo era tão básico tão fácil que dava ele achava que aquilo era muito básico então não dava valor e então morreu morreu pobre e eu também não queria morrer pobre e então tive que aprender e a pôr aquilo que eu sei fazer o meu trabalho num esquema de negócio obviamente e é o mais sobre isso que eu hoje falo em muitas palestras que faço internacionalmente mas mais ligadas à parte da fotografia pura e dura e do negócio da fotografia eu há mais ou menos 4 anos atrás eu tinha um estúdio aqui em Santa Maria da Feira e o estúdio tornou-se pequeno cada vez estava a ter produções maiores também porque é na altura mais ou menos que eu dou o salto para a moda há uma revista que surge aqui no concelho chamada Night and Style mais tarde passa-se a chamar N-Style de um amigo meu que é o Fernando Sá eu fui apresentado ao Fernando Sá pelo José que falou hoje de manhã na palestra da manhã é engraçado que umas pessoas depois cada uma faz o seu percurso e depois encontramos nestas coisas eu comecei a fazer então moda com a N-Style a N-Style depois cresceu bastante e eu também comecei a trabalhar com outras revistas para além da N-Style e até que mais tarde deixei de trabalhar com a N-Style mais tarde também deixei de trabalhar com a Ed Empresa eu sentia-me insatisfeito queria não me importava trabalhar com eles mas queria fazer as capas ou seja eu queria era fazer as capas queria fazer os trabalhos importantes e eles repetidamente não me não me entregavam isso então eu deixei de trabalhar com a Ed Empresa e eu na altura ganhava bastante dinheiro a trabalhar com eles mas preferi assumir esse risco pronto eu mudei-me para este estúdio 18 minutos é pouco tempo mudei-me para este estúdio no Porto que é o meu estúdio hoje que restaurei e que está mais ou menos nestas condições aqui só para vos mostrar que eu mais ou menos há 3 anos atrás comprei este equipamento que é uma Phase One são máquinas de grande de médio formato são umas máquinas especiais com umas características especiais são mesmo para profissionais e também por iniciativa própria uma vez tive um um vendedor um representante da marca passou pelo meu estúdio eu sou cliente de referência de algumas marcas de fotografia e então recebo visitas dos representantes no meu estúdio no caso da Phase One ele viu o meu trabalho achou piada disse para eu enviar para lá para a sede umas imagens umas imagens minhas do que eu faço e desde há 3 anos para cá eu sou embaixador internacional da Phase One ou seja sou uma das caras da marca e o meu trabalho é utilizado para vender as câmaras fotográficas deles e também sou orador ou seja faço workshops deles internacionalmente este ano já sei lá desde Chicago a Seul Tóquio já fui a todo lado no meu caso de avião e pronto eu faço as campanhas de promoção internacional do calçado português comecei aqui é um momento também relevante do meu percurso foi quando comecei a fazer as campanhas para com a pick-ups extraordinariamente relevante foi com eles que eu desenvolvi uma série de coisas aqui é quando eu começo a trabalhar com clientes em Paris lá está uma manequinha que está cá em Portugal para Portugal Fashion eu e uns amigos convidamos-la para vir ao nosso estúdio tirar umas fotografias visto num domingo à tarde depois de uma monumental bobedeira na festa de encerramento do Portugal Fashion e fizemos as duas fotografias o agente dela em Paris era o Johnny Casablanca que infelizmente já faleceu e o sócio dele o Jeremy Hooks chamou-me mandou-me um e-mail a perguntar se eu não queria ir a Paris falar com ele e fui a Paris e estive com ele lá e nessa altura começaram a comecei a ter alguns contactos em Paris e comecei a trabalhar por lá depois tem algumas coisas que eu fiz esta aqui não é bem a minha linha de trabalho mas só para vos mostrar que eu eu fotografei esta miúda ela chama-se Jessica Gomes fotografei-a para a FHM portuguesa eu não fazia a mínima ideia de quem ela era para mim era só uma miúda gira entretanto ela é uma estrela nos Estados Unidos ela fez a campanha do perfume do Puff Dead e tem um reality show sobre ela e por aí fora e estas fotografias que eu fiz para a FHM eu tive um cachê normal português e entretanto a Maxime norte-americana contou que estou-me para comprar as imagens e eu ganhei sei lá 15 vezes mais que aquilo que tinha ganho cá e foi um trabalho que eu fiz sem saber e entretanto tenho tenho trabalhado também com a GQ mexicana e com a Maxime norte-americana desde essa altura isto é a L Indonésia que eu normalmente fotografo uma a duas vezes por ano para a L Indonésia ou em Paris ou em Milão estou a tentar que esta ano eles venham a Portugal e pronto e foi mais ou menos este o meu percurso já acabou e pá eu falo eu falo muito lento só tinha muito mais coisas para dizer de qualquer das maneiras o essencial daquilo que eu levo a minha vida é estar sempre atento à oportunidade eu acho que toda a gente tem sorte em algum ponto da sua vida acho que estamos há pessoas que estão mais ou menos preparadas para encarar essa sorte eu tento nunca nunca deixar uma oportunidade de escapar tento ser o mais consistente possível no meu trabalho a consistência é uma coisa que me preocupa é um género de uma obsessão o que também às vezes não me liberta para tomar riscos e aceitar riscos é uma coisa que eu estou a tentar neste momento exercitar e libertar-me de algumas condicionantes para poder correr mais alguns riscos isto é em termos técnicos porque eu sempre corri riscos na minha vida digo-me quando estou a fotografar para o primeiro e eu adoro um bom desafio e se me dizem que é impossível então é certinho que eu vou logo a seguir tentar e pronto era um bocadinho isto que eu tinha para partilhar com vocês tinha muito mais coisas para dizer mas realmente não estou muito habituado ao formato TED espero que ficasse uma próxima muito obrigado UD para sempre um bom desafio na próxima é até o próximo